. 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 Não precisa bangar meio e sound não, ó. O Diba nem bangar meio, vem sem bang, ó. Não é banguei mesmo? Verdade. Beleza. Olha ele no chat aí. O cara é comédia, né, velho? O cara é comédia, né? Shhh, meu da puta, velho. Um de vida, cara. Um de vida, meio. Deve estar vindo no meu chat aqui, ó. Vai aparecer no chat 3, 2, 1. Tchau.